10 segundos, porque senão vai dar BL e vai dar BL a gente controla nisso então e a gente faz o seguinte, caso a gente veja que não dá para dar o BL aí a gente também para o depósito de voz para controlar os ADS Criagem nenhuma ainda Tinha cara Eu não vi nada Tinha cara Tinha cara Tinha cara Tinha cara Perfeito. Não vai ter nem... nem Ad. Ad veio. Acho que vai vir, não? Bate passou já. Mata o Raider. Dota. Segura. Segura. Bate, bate, bate. 10%. Vai, Polo. Tem 15... 11 segundos. Renova o Dota. Boa. Nada na esquerda. Um no meio. Espera, não pega ainda. Caralho, os EKS aí. Dando da porra do outro mano. Espera, espera. Pega. Todo mundo já pegou. Olá pessoal. Tudo bem. Tchau, vim. Cara, eu não quero ir DPS nesse bosta. Vai, vai. Tá ótimo. Vai. Destrucción. 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 Renova o DOT Vermelho DC Crate, MC, atenção DC Crate MC no Flávio Tira o Flávio Cortei Boa, não preciso de Aura Master Destrução 5, 4, 3, 2, 1 Destrução Atenção para a arma Caltei, o celular está abaixo Arma Move MC atenção 5, 4, 3, 2, 1 Destrução Cortando o carro Destrução 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 É só ver agora 5, 4, 3, 2, 1 Não precisa de nada Bate na arma Eu não usei Aura Master Tirei Perfeito Esse é Crate Móveis Atenção para o MC 4, 4, 4, 3, 2, 1 Destrução Destrução Tire Destrução Muito bom Bora, povo BPS Nesse aqui Usar Aura Ah, ainda demora Descer Crate Bate na arma Bate na arma Bate na arma Bate na arma 5, 4, 3, 2 Master Bate na arma Bate na arma Usei Aula Master Vai, bora essa arma Tira a arma Tira a arma Tira a arma A nova DOT Muito bom Muito bom Bora, povo Não se matem Vamos fazer a direita aí 1 esquerda 2 direita Controla as bolinhas, hein, gente Fica sem bolinha, mas não morre, velho Aqui atrás Aqui atrás Peguei Espera para atacar a bola Todo mundo, corre, corre, corre Destrução Destrução 10% de DPS, hein, povo Vamos ver, vai Destrução 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 Renova os DOTs e vamos pro Trono Destrução Trono, Trono, Trono Trono, Trono Esse é Cretino Zenica, sai Olha o MC, atenção Destrução 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 Tô tirando o chão Só interrompe Tô tirando o chão Tô tirando o chão Sopar 5 5 Usa o Amastro, Inês, porque... É, vai, 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 vai 1 Destrução Azul, todo mundo no azul. Dessecreto, espera, espera, sai. Porra, caralho. MC, atenção. Calma, pessoal, 6%. Outra pote. 1, 2, 1. Destrução, destrução. Eu. Tira o Pérez, tira o Pérez. Quase castei, velho. Pérez, castando, quase. Tira a Kafe. Muito bom, Flavio. Não, tem 5 segundos só. Separa, separa. Separa, para de bater, velho, 4%. É, para de bater, para de bater 100% no box. Usa o CD pessoal. Sobrevivam, pessoal. Sobrevivam, pessoal. Beware. H, AC. Anda aí, anda aí. Vamos para o vermelho. O vermelho range. Vai passar o boss. Vai passar. Passa o boss. B, L, B, C. B, L, B, L, B, L. Passou. Ótimo. Mateus. Todo mundo vermelho. Quando sai, a gente destaca no pé do boss. Depois a gente vai para o verde. Quatro por cento. Só a calma. É isso. Atenção. Limpa o bench. Toca aí, cara. Toca aí, cara. Type. MC. Todo mundo no pé do boss. Tá. Depois do MC, eu tenho que levar o boss lá para o candaçado. Skull. Tira Skull. Sai nesse área. Tirei Skull. Tirei Skull. Baixo no Skull. Boa. Leva o boss para longe. Aura Mestre. CD. Eu tá no CD. Usei. Ó o invulmini. HS. Bolha. Tô com bolha. Não bata nos atos. Calma. MC junta, junta. MC, MC. Tudo mais. Junta, povo. Destrução. Tira a Zenica. Tão Neo e Zenica. Tão Neo e Zenica. Tão Neo e Zenica. É nosso, hein? Destrução. Boa. Caralho. Boa.